Opa, como é que você está? Espero que esteja tudo bem. Para você que não me conhece, eu me chamo Paulo e trabalho como desenvolvedor web em plataformas como Urkana, Fiverr e Upwork. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma extensão do Chrome chamada Shopify Tempsych by Bold. Essa extensão, ela cria para a gente uma segunda barra de pesquisa do nosso editor do código. Ah Paulo, mas eu já tenho uma barra de pesquisa no editor de código. Na verdade, quando você clica dentro da seção que você deseja editar e você dá um Ctrl F ou um Cmd F, você percebe que abre uma barrazinha de search lá e você consegue editar palavras-chave para buscar dentro da própria seção. O Shopify Tempsych by Bold vai criar uma barra para a gente no topo do nosso tema e essa barra de pesquisa vai localizar para a gente inclusive em qual seção esse elemento se encontra. Então, ele é meio que um elo da nossa corrente para facilitar essa ligação da cadeia de informações, digamos assim. Porque até então eu consigo encontrar os elementos que estão dentro da seção. Com o Shopify Tempsych by Bold eu já consigo encontrar a seção. Então, utilizando as duas barras de pesquisa, eu vou encontrar até 6, 7, até 10 vezes mais rápido os elementos que eu estou precisando. Ah, Paulo, mas eu não sei qual é a importância disso. Pronto, eu vou tentar exemplificar um pouco. Você comprou um tema premium, um tema muito top, você traduziu todo o tema bonitinho, aí você vai lá navegar para ver se está tudo ok. Aí você percebe que lá no tema tem uma palavra que ela rejeitou ser traduzida, digamos assim, né? Lá em editar linguagem, você traduziu a palavra e lá no tema ela simplesmente continua do mesmo jeito. Já passou por isso alguma vez? Não. Provavelmente sim, ou então conhece algum amigo que já tenha passado. Eu mesmo já fiz diversos trabalhos, diversos projetos para elaborar esses pequenos detalhes. Essas palavras, muitas vezes, elas são renderizadas por funções dentro do próprio código-fonte, ou seja, elas não estão disponíveis em personalizar tema. E isso é bem comum em temas premium. Através dessa extensão, a gente consegue localizar em qual sessão se encontra essa palavra e a gente utiliza a segunda barra de pesquisas para localizar a palavra dentro da sessão. Outro exemplo bem comum. Eu preciso editar um CSS do meu botão, meu botão está desalinhado, então eu preciso esconder um elemento que eu não quero. Por exemplo, eu tenho uma aplicação que eu instalei na minha loja, um script. Eu até mesmo vejo por padrão o script e eu quero ocultá-lo, mas eu não lembro mais onde está, eu não sei onde está. Então, com essa extensão, a gente consegue localizar os elementos. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto que eu já estou enrolando muito e o objetivo do vídeo é ser curto e grosso, né? É ser o mais direto possível. Eu estou aqui na minha conta da Shopify, tá certo? E a primeira coisa que eu preciso fazer é implementar a extensão. Eu pesquisei lá no Google, Shopify Tempsys by Bold, eu vou aqui em adicionar a extensão. Aqui eu já tenho ela adicionada, então ela não aparece mais para mim, né? Mas é super simples. Adicionar a extensão. Eu vou aqui no meu editor de código, né? Lembrando, toda vez que você for editar o seu código, você lembra de dar uma duplicada antes para ter um backup de segurança. Abri o meu editor de código. E essa é a barra de pesquisa que a nossa extensão criou para a gente, tá certo? Eu vou dar um preview aqui da minha loja para a gente encontrar alguns elementos para editar, né? Utilizando a nossa nova barra. Eu escolhi esse tema, o Electro 5.0, porque assim, apesar de eu gostar dele, né? Esse é um tema bonito. Ele é um tema bem chatinho de configurar, né? E eu mesmo, eu já tive que efetuar algumas correções de bugs nele. Porque assim, é um tema bem complexo, né? E quanto mais ferramenta, parece que mais chato é o tema. Então assim, ele era o acobar ideal para esse vídeo, né? Estou aqui na minha página do produto, tá bom? E a primeira coisa que eu vou tentar ajustar aqui, é esse meu botão. Eu quero alinhar esse botão aqui de ladinho para ter uma visibilidade melhor, ganhar mais espaço aqui embaixo, né? Mas eu não sei como. O primeiro passo que eu preciso fazer aqui, é inspecionar esse elemento. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Eu vou inspecionar aqui, lembrando que eu estou no Google Chrome, né? Eu vou utilizar inspecionar com o botão direito do mouse. Desço até aqui embaixo, clico... E o que é que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando classe, ID, eu estou buscando alguma identificação para esse meu botão. Através disso, eu vou... Adicionar essa informação lá na minha barra nova de pesquisa e vou fazer com que ela procure para mim. Dessa forma, eu vou ganhar bastante tempo. Beleza, vamos lá. Pronto. Eu estou aqui nos meus botões, tá certo? Beleza. Eu sei que o que define alinhamento para mim, no meu botão, é CSS. Para você que não sabe, essa partezinha aqui é a parte responsável pelo CSS. Ela é a parte que faz os alinhamentos, que faz as dimensões, cores, tamanhos de fontes, famílias de fontes. O responsável por criar todos esses conceitos, digamos assim, essas configurações, é o meu CSS. Então, eu vou buscar nessa coluna aqui de lado do inspecionar elementos. Tá certo? Essa é a informação que eu preciso. Coloquei o mouse aqui em cima. Perceba que criou um quadro aqui ao redor do meu container, do meu bloco. Tá certo? Nesse container aqui, selecionado, tá bom? Eu vou aqui de ladinho e vou procurar o elemento que eu preciso. Nesse caso aqui, eu vou copiar essa última classezinha aqui, ó. Beleza. Vou selecionar e vou dar um CTRL C. Deu meu CTRL C, copiei. Agora aqui, eu vou voltar lá no meu editor. Vou colocar ele aqui na minha barrinha e vou colar. Dou um Enter e deixei ele fazer a mágica. E foi. Beleza. Agora vamos à parte importante. Vou subir aqui. Aqui ele localizou alguns arquivos dentro de Snippets. Eu vou descer um pouquinho. Pronto. Ele me disse que nessa pasta eu tenho um. Deixa eu ver se isso é verdade. Certo? Eu dou um clique dentro. Deixa eu copiar aqui de novo. Eu vou clicar dentro da minha seção. Vou dar um CTRL F ou CMD F. E aperto CTRL V. Pronto. Aqui ele localizou. Certo? Um elemento. Mas será que é esse elemento que eu estou desejando editar? Eu vou voltar aqui para a minha pasta. Vou abrir aqui um inspecionar de novo. Perceba que não é. No meu editor aqui, ele me dá essa estrutura. Eu tenho essa dimensão de margem. E essa largura. Certo? Então, beleza. Não é aquela seção. Então, vou voltar para a próxima. Próxima seção. É essa Project Template Script Liquid. Beleza. Cliquei dentro. Mesmo procedimento. Cliquei dentro da seção. CTRL F. Então, CTRL F. Dou um CTRL V. Localiza. Mesma coisa. Pronto. Ainda não é o que eu estou procurando. Descei mais um pouquinho. Descola. Clico. Clico. Pronto. Também não é essa que eu estou procurando. semi-css. Eu sei que é dentro dessa seção. Mas, supondo que eu não saiba. CTRL F. Dou um CTRL V. Certo? Aqui eu encontrei um elemento. Mas, como pode ver, a estrutura dele é um pouco diferente. Aqui ele me dá uma margem e uma largura. Certo? E aqui ele me dá uma função de float. Na verdade, isso aqui é para você dizer para um elemento que ele se ajuste a um container do lado esquerdo, direito, em cima e embaixo. Mas, eu não tenho essa estrutura lá no nosso botão. E eu tenho uma margem aqui. Está certo? Mas, é uma margem em botão. Uma margem para baixo. Aqui eu tenho uma margem fixa. Uma margem indefinida, digamos assim. Então, também não é essa. Eu vou descer mais um pouquinho. Opa! E o que eu tenho outra? Aí, vamos lá. Minha margem, 0,015. Beleza? Minha largura, 100%. Minha largura, 100%. E o meu elemento é esse. Já vai para o elemento botão. Então, essa é a estrutura que eu desejo editar. Dá uma olhada só. Ela está aqui na 4199, né? Dá uma olhada a quantidade de linhas de código que eu tenho. 75, 105,4. Imagina eu procurar isso tudo aqui, né? E o pior ainda, você nem sabe qual é a seção. Você tem que descobrir onde é que está a seção para encontrar esse elemento para fazer essa edição. Enquanto um desenvolvedor, ou até mesmo você, não iria gastar de tempo e de recurso para poder fazer isso aqui. Aí, com essa ferramenta, você encontra bem mais fácil. Beleza. Encontrei aqui meu elemento, né? Graças à minha barra nova de pesquisa. E eu vou editá-lo. A primeira coisa que eu quero fazer aqui, certo? Eu vou reduzir essa largura dele, que eu estou achando esse botão muito grande. Eu vou colocar uma largura dele para 40%. E vou editar aqui no meu próprio inspecionar elemento, porque aqui é como se eu fosse uma página do lado do cliente. Na verdade, não é como se fosse. Ela é uma página do lado do cliente. Então, tudo que eu edito aqui, ele não é refletido no servidor. Só eu tenho acesso. Só eu visualizo isso. Então, eu não preciso me preocupar com o que os meus clientes estão visualizando. Eu posso fazer edições aqui. E se ficar dentro do que eu estou procurando, aí beleza. Eu vou lá para o meu código fonte e faço a alteração definitiva. Eu vou alterar essa largura aqui para 40%, que aí fica melhor para alinhar meus botões. Agora que eu alterei a minha largura, eu vou aqui embaixo. E também vou botar uma função de float. E vou definir ela como esquerda. Eu quero colocar esse meu elemento aqui de ladinho, tá certo? Beleza, pronto. Agora eu tenho meus dois botões alinhados. Então, mas o que é isso que você fez, o float? Vou dar um exemplo aqui mais claro. Eu abri aqui o outro. Pronto. Basicamente, o float o que ele faz é o seguinte. Ele pega o meu container, toda a minha dimensão. E eu digo para um elemento que ele vai se ajustar no local onde eu vou definir para ele. No caso, eu quero esquerda, eu quero direita, eu quero baixo, eu quero cima. E eu defino. E perceba que o texto, ele vai se adequando ao local onde eu coloco o elemento. Então, basicamente, essa função, ela faz isso. E aí, voltando agora aqui para o nosso editor. Beleza. Pronto. Ajustei meu botão. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar isso aqui. Certo? Copiar. Vou lá para o meu código. Vou selecionar essa parte aqui que eu quero substituir. Eu poderia simplesmente escrever float abaixo. E alterar aqui para 40%. Mas, para ficar mais rápido, eu vou só colar aqui em cima. Deixa eu dar uma alinhada aqui, ficar mais bonitinho. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. Mas, eu acredito que ele vai ficar bem completo. Vou salvar aqui. Salvei. Agora, deixa eu fechar aqui. Eu vou atualizar a página para saber se ele acatou as minhas edições. A página está carregando. Pronto. A minha edição de CSS foi bem sucedida. Beleza. Consegui utilizar a extensão para me auxiliar a editar esse CSS. Agora, eu quero fazer diferente. Eu quero mudar esse elemento aqui. Lembrando que aqui eu alterei um CSS e aqui eu quero alterar uma imagem. Mas, eu não sei onde é que essa imagem está no meu texto. Mesma coisa. Eu vou aqui com o botão direitinho, inspecionar. Lembrando que você tem que colocar em cima do elemento que você está inspecionando. Tá certo? E aqui eu vou buscar por essa funçãozinha aqui. Chamada image user. Ou img user. Não, é melhor eu buscar por essa classe aqui. Eu acho que vai ser mais rápido para a gente. Deixa eu ver aqui. Pronto. Selecionei, copiei a classe. Vou voltar lá para o editor de código. Certo? Vou fechar aqui. Vou atualizar a minha página. Certo. Eu não fiz essas edições previamente para tentar ser o mais realista possível. O mais concreto possível. Então, se tiver alguma demorazinha, devido ao processo. Mas, eu acredito que vai ser bem fácil e bem rápido a gente conseguir localizar esse elemento e editar ele também. Agora, já encontrei um arquivo, dois arquivos. Enquanto está carregando, aproveita o tempinho e vai lá e se inscreve no canal. Deixa um like. Se esse conteúdo está sendo interessante para você ou se foi de alguma valia. Tá bom? E aí, isso fortalece o canal e incentiva a gente a continuar trazendo mais materiais como esse. E esse meu elemento aqui que a gente procurou, ele não é um CSS. Então, eu não vou encontrar ele em teme.css. Certo? Então, a gente já vai descartar essa pasta de assets, pelo menos por enquanto. E vamos subir aqui mais um pouquinho. Encontrei aqui em ProdTemplateLiquid. Deixa eu ver se tem alguma... Clico dentro, CTRL F, CTRL V. Incluir layout. Não é esse. ProdTail. Opa! Encontrei aqui. Layout People in Cart. Deixa eu ver se é essa. Pronto. É essa mesmo. Beleza. Só para saber qual é a seção aqui que a gente está. Pronto. Eu estou em Snippet. E eu encontrei aqui. Nessa pasta. Beleza. Estou aqui dentro dessa pasta. Tá certo? E eu sei. Que essa imagem. Ela está pegando. É... Ela está sendo pega, na verdade. Tá certo? Lá dentro da minha pasta assets. E eu quero alterar essa imagemzinha aqui para uma outra imagem qualquer. Tá bom? Beleza. E o que é que eu vou fazer aqui? E eu vou mudar esse elemento aqui, ó. Certo? Para uma outra imagem que eu desejo. Mas, primeiramente, como a gente estava buscando, né? Para saber se a nossa ferramenta realmente encontrou o que a gente estava procurando. Eu acabei, na pressa, me passando aqui do real sentido da coisa. Eu vou copiar aqui e vou colar aqui dentro para saber se realmente... Ah, está aqui, ó. Está aqui, ó. A nossa classe que a gente encontrou naquela hora. Ela vai eu colocando a carroça na frente dos bois. Mas, acontece. Beleza. Então, é aqui mesmo. Tá bom? E essa é a nossa imagem do carrinho. Certo? Esse carrinhozinho pulando aqui é a imagem que a gente vai trocar. Beleza. Encontrei a imagem no meu carrinho. Certo? Aí, agora eu vou lá na minha pasta de assets. E vou tentar localizar essa imagem aqui. Tá bom? Tá? Porque ela vai ser bastante útil. Vou descer aqui embaixo até as imagens que eu tenho adicionadas. E vou procurar por encartes.png. Opa! Achei você. Pronto, clico. Aí, minha imagenzinha. Agora, eu vou trocar ela por uma outra imagem. Se eu não me engano, eu tinha feito uma alteração nesse tema. Ele deve ter uma segunda imagem de carrinho. Pronto. Aqui eu tenho uma outra imagem de carrinho. Tá certo? Aqui no meu layout, o que eu vou fazer é setar aquela minha imagem que está na minha pasta de assets para cá. Aí, eu faço a alteração, salvo. E ela vai puxar por essa nova imagem. Seleciono aqui todo o nome, inclusive a extensão aqui. E faço a troca aqui. Ou seja, é uma alteração bem simples. Desde que você saiba em qual pasta se encontram os elementos. Talvez... Pronto. Troquei minha imagem. Pronto. Mas, voltando ao foco. Tá certo? Então, assim, é muito importante você ter uma barra como essa. Pra gente conseguir facilitar nessas buscas. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Fica um pouco mais longo do que eu queria. Eu vou editar algumas coisas. Mas eu acredito que mesmo assim a gente ainda tenha passado dos 10 minutos. Mas é isso mesmo. Às vezes a gente consegue ser mais direto. Às vezes a gente precisa dar um pouco mais de detalhe. Mas eu imagino que tenha ficado um conteúdo bacana. E mais uma vez, se você gostou, lembra de se inscrever no canal e deixar um like. Tá bom? Pra fortalecer a parceria e a gente continuar trazendo mais conteúdo. Valeu. Obrigadão aí pela companhia e até a próxima. Tchau.